E o veículo que esses indivíduos andavam, o senhor já tem informação? Eles ainda se encontram na cidade, se encontram em um box preto, que é de propriedade daquele traficante conhecido como... Jamaica? Como Jamaica, positivo, conhecido como Jamaica, eles ganham esse veículo. Então a operação só teve início, o fim, ainda não se sabe que hora vai terminar? Não, a gente não sabe quando termina, sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Das apreensões a gente pode destacar duas armas de fogo e mais a motocicleta, não é isso mesmo? Positivo, mais uma motocicleta que foi furtada na cidade de Teresina, que eles trouxeram aqui para Parmaíba. Uma motocicleta broz, preta, que se encontrava também no interior da residência. O endereço da residência? É na rua Prudente de Moraes, 6525. Bairro Piauí? Bairro Piauí.